Música É rapaziada, uma tranquilidade que nem sonhava em passar esse ano mesmo Logo no começo do ano né Mas aqui cara, estou me sentindo até no quartel Sabe por que? Manga espalhada pelo chão Folha espalhada Recruta, missão de hoje Pega o carrinho ali, pega a vassoura Apanha toda essa folha aqui, beleza? Joga lá no fundo e dá a missão aí para o sargento Dá o pronto para o sargento E aí, o que vocês acharam? É rapaziada, é isso, beleza? Fala guerreiros, Falei do Nara Começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que visualiza com vocês, beleza rapaziada? Seguinte, vim aqui notificar vocês, cara Que eu estou em viagem, beleza? Por isso que não está saindo vídeo aí no canal Eu tinha me programado para passar dois dias viajando Tinha até adiantado alguns vídeos que vocês já assistiram aí Passar dois dias, aí voltava Porém, vou ter que adiar um pouco a viagem Para ficar um pouco mais Eu estou aqui no interior do interior do interior Sabe onde fica, onde o Judas perdeu a bota? Pronto, tu vai derrubar à direita, à esquerda À direita, à esquerda Cinco quilômetros depois tu chega aqui Mano, é longe pra caralho, velho Longe pra caralho mesmo É o interior da casa da avó da minha namorada, né? Aqui nós estamos no sítio dela É a casa dela ali, a casa da mãe dela ali, beleza? Aqui atrás, aqui onde eu estou Tem uma lagoa que está seca Infelizmente, né, mano? Se tivesse encheu aí Todo dia o fareste estava aí jogando na lagoa, né? Mas aqui, mano, é cheio de pé de caju Pé de manga É um sítio, né, cara? Interior, coqueiro e tal Mano, é muito massa essa vibe aqui Beleza, rapaziada? Eu gosto bastante E isso também reflete que Eu estava tanto no automático Na rotina de automático Trabalhar, acordar, dormir Dormir, acordar, trabalhar Só isso, né? Dentro do apartamento, dentro do estúdio Só criando, criando conteúdo Estava fazendo vídeo, fazendo vídeo E quando você vem para um local desse Você vê, caralho, velho Tem outro estilo de vida, né? Tentei gravar a viagem todinha Porém, eu vim pegando chuva Porque eu vim de moto, né? A minha moto está ali Aí eu vim pegando chuva, chuva, chuva E aí foi foda Ontem, os dois dias anteriores Eu postei no Instagram Mas não deu para gravar tudo, né? Desse formato assim Com o celular deitado Porque meu celular me deixou na mão, cara O celular está com a bateria fodida, né? Porque eu só mexo no computador, cara Aí esse celular aqui é das antigas Eu fazia vídeo com ele Por isso que eu fico com a bateria fodida, né? Já vi que eu vou ter que comprar outro celular Futuramente aí Então, tá o sal Então eu vou fazer vídeos aqui por aqui mesmo Beleza, rapaziada? Próximos vídeos aí do canal Vocês vão ver aí Eu gravando por aqui Foda-se, cara, né? Vai diminuir o conteúdo O áudio vai estar meio zoado Mas eu vou se escorar ali Debaixo daquela barraca ali E vou fazer aqueles vídeos Que vocês já gostam, né? Geralmente estou postando dois vídeos aí no canal Uns seis horas Respondendo perguntas, dúvidas, curiosidades Sobre alistamento militar E uns nove horas Puxando mais pra essa parte de entretenimento Puxando mais pra essa parte de informativo Notícias e tal, né? Estou tentando movimentar o canal E esse ano de 2022 aqui Tem muito projeto aí Que eu quero colocar na Páscoa, beleza? Então, mano Fica aí o bizu do vídeo aqui Eu vou editar esse vídeo Puxar pra vocês notificarem aí E estou me sentindo no quarto Até de novo, mano Está tudo sujo aqui, mano É, porque é muito árvore, mano Não é o coqueiro e ganchado No pé de cajueira aí, cara Que onda, hein, mano? Mas, muito top E depois eu vou na lagoa, cara Tudo faz, puxa Tudo parte aqui, ó Da casa dela Vai, vai Ali a lagoa, né? Que está seca E continua Eu vou desbundar isso aí E vou gravar pra vocês, cara Se quiser conteúdo aí Sobre isso aqui Deixa aí nos comentários, beleza? Então, rapaziada Deixa o like aí Pra faltar esse vídeo Se inscreve no canal Caso não for inscrito Quero mandar um salve aí, mano No final do vídeo, né? Pra galera que me reconheceu aqui, mano Muita gente me reconheceu aqui, cara Muita Caralho, velho Do interior, do interior, do interior Nego me reconhecendo, mano Tamo junto, rapaziada É muito top Esse reconhecimento aí Eu nem esperava, né? Nem esperava, quer dizer Então, tamo junto de mais Forte abraço Fica com Deus E fui